Olá, eu sou a Tabata e hoje a gente vai fazer um unboxing Gente, hoje a gente vai fazer um unboxing, eu vou abrir essa caixinha aqui que chegou da Amazon de livros que eu comprei Mas antes desses livros aqui chegarem, eu já tava gravando um vlog E aí nesse vlog eu tinha feito um unboxing também Então, ao invés de colocar o unboxing do vlog no vlog, eu vou botar o vídeo aqui Vocês vão ficar agora com o unboxing que eu fiz no vlog, quando chegaram alguns livros da Intrínseca pra mim E aí depois eu volto pra fazer o unboxing dessa caixinha aqui Então agora vocês vão ver os livros que a Intrínseca mandou pra mim, que eu tava abrindo lá no vlog, mas vou botar nesse vídeo aqui junto Estou aqui sentadinha pra abrir uns livros que chegaram e já estou aqui com meu álcool 70 E vamos abrir livros e passar álcool nas caixas tudo Hoje chegaram uns livrinhos aqui em casa da Intrínseca, então falei que eu vou abrir com vocês Tem um livro que é repetido, que é esse aqui que eu vou mostrar agora, mas eu vou abrir o outro eu já abri, não aguentei Então vou abrir esse aqui agora com vocês É um livro infantil, eu fiquei bem empolgada, mas ele é o segundo livro de uma série E eu não tenho o primeiro E aí eu vou fazer o que? Que nem aconteceu com o Sombriosses, né? Que eles me mandaram o segundo livro Eu comprei o primeiro, eu vou ver se eu compro o primeiro livro dessa série aqui Porque eu fiquei super interessada, o livro é lindo O livro é esse aqui, Duas vezes Magia, e ele faz parte da série No Tempo dos Feiticeiros Da Cressida Cowell, que é a mesma autora de Como Treinar Seu Dragão E a Intrínseca já me mandou um livro desse Aqui eu tenho outro, ó Eles se confundiram e acabaram me mandando duas vezes o mesmo livro Então mais um livro aqui pra eu fazer sorteio Quando eu finalmente conseguir chegar aos 500 inscritos Que eu tô aproveitando esse sorteio há um tempão Mas estamos quase Quando eu chegar nos 500 inscritos, então Aí eu sorteio uma dessas duas aqui Vamos abrir então o próximo livro Que é um livro que eu queria muito Já vi o nome dele aqui na etiqueta E eu queria muito esse livro E finalmente chegou, eu pensei que eu não ia receber Muita gente... Ai, tá difícil de abrir, gente Muita gente fala desse livro lá fora Ele foi muito falado lá nos canais gringos E agora eu também tenho Fui muito empolgada Ai, tá difícil mesmo de abrir Tô muito empolgada porque finalmente eu recebi Ai, que lindo A Metade Perdida Da Bridget Bennett Esse livro foi muito elogiado lá fora Ele lá chamava The Vanishing Health E eu sempre escutei falar dele nos canais americanos Que eu assisto e tal E eu fiquei muito feliz que eu recebi Ele é um livro que vai falar sobre... Ele foi lançado em junho de 2020 Bem quando tava tendo aquela coisa do George Floyd Os protestos pela morte, né? Contra a morte do George Floyd Então ele virou um best-seller, assim Ele estourou porque casava demais com tudo que tava acontecendo Todo mundo chocado E mais do que chocado Indignado com a morte do George Floyd E o livro vai falar sobre racismo Colorismo E um termo que eu não conhecia Mas que eu acabei de ler aqui no release Que é passabilidade E o que é? Eu vou ler pra vocês o que é passabilidade Porque eu não conhecia esse termo Passabilidade é a capacidade de uma pessoa De ser considerada membro de um grupo Ou categoria identitária Diferente da sua Ou seja, aqui a gente tem personagens negros Mas que tem um tom de pele muito claro E aí eles conseguem se passar por brancos E aí uma das personagens Quando volta pra essa comunidade Com uma filha negra de pele retinta Causa um choque lá, né? E aí eu fiquei muito feliz que eu recebi E tô empolgadíssima pra ler Pronto, gente Então aqueles foram os livros que a Intrínseca me mandou Agora finalmente nós vamos abrir a caixinha Dos livros que eu comprei Eu comprei, na verdade Eu comprei um livro na pré-venda Por isso que eu fiz essa compra Aí o livro da pré-venda ainda não chegou Porque ele só vai chegar em junho Porque tava na pré-venda Mas os outros que eu comprei já estão aqui Então eu vou abrir aqui com vocês Essa caixinha da Amazon Eu preciso comprar um estilete Toda vez que eu tenho que abrir uma caixa Eu fico pensando nisso Por que que eu não tenho Um estilete? Porque, meu Deus Abrir isso aqui com tesoura É horrível Aí, gente Esses livros acabaram saindo Meio que na promoção que a Amazon fez Do... Da Semana Geek, eu acho, né? Eu vou falar pra vocês Que eu comprei títulos bem aleatórios Eu fui olhando a minha lista de... Desejados E vendo o que que tinha baixado de preço E aí eu comprei Tem dois livros, na verdade Que ainda vão chegar Tem esse da pré-venda E tem um outro Que é um mangá Que eu comprei também Que eu tô muito animada E... Então vamos abrir Os livros Que eu comprei Então vamos lá O primeiro livro que é... Ai, que bonitinho Gente, ele é muito pichuco Muito pequenininho O primeiro livro que eu tenho aqui É o Castelo de Otranto Do Horace Walpole Walpole? Enfim E com tradução do Oscar Nestares Esse livro É considerado o primeiro livro gótico E a Vevesa A Vevesa Aladares Minha diva A pessoa mais inteligente deste YouTube A Vevesa Aladares Falou de Castelo de Otranto E eu sempre quis ler Aí depois do vídeo da Vevesa Então eu falei Ai, gente, vou comprar Tava muito baratinho O Castelo de Otranto Eu acho que eu paguei 18 reais nele Foi isso mesmo 18,95 Eu paguei No Castelo de Otranto Bem baratinho E ele é bem pequenininho O Castelo de Otranto É isso, né? O meu interesse nele É porque ele é considerado A primeira história gótica, né? O primeiro livro gótico Então o primeiro livro que eu comprei Tá aqui O Castelo de Otranto O segundo livro que eu tenho Pra mostrar pra vocês É esse aqui Muito bonitinho No Tempo dos Feiticeiros Da Cressida Cowell Esse livro É o livro que chegou No unboxing Que vocês viram aqui, né? Agora há pouco Esse é o primeiro volume A Intrínseca me mandou Dois do segundo volume E eu não tinha O primeiro volume Então eu comprei O primeiro volume Porque eu fiquei Muito interessada em ler Então é um livro Da série No Tempo dos Feiticeiros E é da mesma autora De Como Treinar Seu Dragão O próximo livro Que eu vou mostrar pra vocês Ele também é lindo É um livro que eu queria Há muito tempo E aí a Darkside lançou Nessa coleção lindíssima Nessa edição lindíssima Que é o Mágico de Oz Essa aqui é na First Edition Que é aquela que tem aqui O corte rosa Ai que coisa linda, gente E é o livro que deu origem, né? Ao Mágico de Oz Eu tô empolgadíssima Pra ler esse livro Eu falei com vocês Em algum vlog Desses da vida Que eu tô meio assim Com essas histórias Histórias clássicas Infantis, né? Eu tô louca Pra ler Peter Pan E aí também fiquei Alucinada em O Mágico de Oz Então comprei logo E tô animadíssima pra ler E o último livro Que eu comprei Último não, né? Porque ainda vai chegar Os dois da pré-venda Mas o último livro Que tem nessa caixinha Que então Eu não sei quando Eu vou ler esse livro Eu acho que eu vou ler Nas férias, gente Sabe por quê? Porque aí nas férias Eu vou poder ler de manhã, né? Que eu só leio Livro de terror de manhã Porque é de noite Eu já esqueci o que eu li E aí já posso dormir em paz Que é Ed Lorraine Warren Lugar Sombrio Eu já tenho o outro Que é o Ed Lorraine Warren Demonologistas Eu já comecei a ler O Demonologistas, inclusive Mas fiquei com medo E parei Eu sou medrosa, gente Eu adoro livro de terror Mas eu sou muito, muito, muito medrosa Então Eu tenho que ler de manhã Eu tenho que ler com calma Eu tenho que ler pouquinho Pra depois eu continuar Pra eu poder dormir em paz Se não, eu não durmo em paz Eu vou abrir os livros, né? Pra mostrar pra vocês Eu tô com pena de abrir os livros, gente Vê se pode isso A pessoa O apego da pessoa Com pena de abrir os livros Pra mostrar Pra não deixar eles por aí, assim Mas vou abrir pra vocês verem como são Essa edição aqui do Castelo de Outranto Eu achei a coisa mais fofa Eu adoro esses livrinhos pequenininhos Eu acho eles muito fofos O pessoal não gosta, né? Mas eu acho muito fofinho E ele, apesar dele ser pequenininho Ele não é tipo pocket, não Ele tem orelha Que fofinho, gente Ele tem orelha E o corte dele Eu não sei se dá pra vocês verem Ele é mais escurinho Tipo um cinza É tipo um cinza O corte dele Ai, gente Ai, que lindo É porque a página Ela é Ó, ela tem uma borda A página tem uma borda Então por isso que o corte Fica meio cinza Gente, que coisa linda Ai, eu amei, gente Amei Achei muito pituco Muito fofo luxo Coisinha fofa De mamãe E então Aqui o Castelo de Outranto Vamos abrir o outro agora Esse aqui no Tempo dos Da Magia No Tempo do Feiticeiro O outro livro Eu mostrei pra vocês, né? Ele é lindo também O outro livro E eu acho que esse aqui Também deve ser, né? Com essas ilustrações Eu adoro Ai, muito fofo É cheio de ilustrações, ó Esses livros são lindos por dentro E eu vi o pessoal falando muito bem Ai, quando a Intrínseca Me mandou o segundo Falei, ai, vou pegar logo o primeiro E vou ler também Vamos abrir o Ed, Lohane e o Warren Agora eu tô com pena De abrir o Mágico de Oi, gente Juro Aff A pessoa com pena Ai, não quer abrir Com pena de abrir o... Com pena de abrir o livro O Ed, Lohane e o Warren Acho que todo mundo já sabe, né? Aquele casal Que ficou super famoso Pelos filmes Ana Vella Invocação do Mal E tal, né? Ó eles aqui Esse é o Ed E a Lohane e o Warren Ai, o livro é lindo também, gente Ele é meio E vem um negócio Ai, gente Que legal Eles tão segurando uma caveira Olha O início do capítulo, ó Tem uma Uma árvore Aqui a lombada Ai, achei lindo também Eu tô animada pra ler Tô pronta pra passar medo Já estou pronta pra passar medo E agora, finalmente Vamos abrir o Mágico de Oz Gente, ele é lindo demais Achei lindo É meio mangueira, né? Verde e rosa Mas eu achei lindo Aqui o corte lindo Chega cega, gente De tão rosa Nossa senhora Pra ficar cego mesmo Aqui tem o negocinho Do Fábulas Dark Deixa eu olhar Ai Ai, gente É lindo demais Ele tem fitilho também E tem aquelas ilustrações Lindo, lindo, lindo Lindo, lindo E as ilustrações São do W.W.Danslow Gente, eu esqueci de mostrar pra vocês Dois livros que chegaram na Intrínseca também E que eu abri e não consegui esperar Então vou aproveitar e mostrar eles aqui pra vocês logo Que é A Mão e o Tamboril Da Kuo Kuo Munyang Esse livro, ele é o quarto livro da série It's Ok to Not Be Ok Que é aquela série inspirada no drama, né? No dorama de mesmo nome Que é It's Ok to Not Be Ok Que faz o maior sucesso na Netflix Eles me mandaram também os três primeiros volumes E eles me mandaram também o livro 5 da mesma série Olha que coisa linda Que é Em Busca da Feição Real Também da Kuo Munyang Da série It's Ok to Not Be Ok Oi, gente, voltei No início desse vídeo eu disse que eu tinha feito duas comprinhas Que não tinham chegado, lembra? Que era um mangá E um livro que tava na pré-venda O da pré-venda chegou muito rápido E o mangá chegou logo em seguida Aí no meio disso também chegaram Um livro da Planeta E um livro da Intrínseca Então Vou abrir logo aqui pra vocês Esses aqui são Esse é o da Planeta E esse é o da Intrínseca E depois que eu mostro pra vocês As minhas comprinhas Agora eu vou abrir pra vocês os livros que eu recebi Da Intrínseca Vou começar com o da Intrínseca Eu já li o nome desse livro Que eu como sempre falo pra vocês Eles botam aqui na etiqueta Mas eu não sei que livro é esse não Vamos ver se é algum livro conhecido Não tô sabendo qual é Tá difícil de abrir Abrir O nome do livro é Coiso Eu lembrei de It é Coisa Mas é Coiso Do autor de Vovó Vigarista David Williams Coiso Mais um livro infantil Então que a Intrínseca me mandou É bonitinha a capa Parece ser divertido Esta é a história de uma menina Que tinha tudo Mas queria mais E também de seus pais Que fariam qualquer coisa Para agradá-la Eles só não contavam Que uma criaturinha terrível Viraria a vida de todos pelo avesso Preparem-se para conhecer o Coiso Achei fofo A garotinha aqui atrás Que bonitinha Cheio de ilustração Cheio Vamos abrir agora então O do Planeta Já veio meio rasgadinho aqui Que nervoso Vamos ver o que é Ih, são dois livros O que é que o grupo Planeta Me mandou Eles me mandaram Escola de... Vamos mostrar o outro primeiro Ih, que maneiro, gente Amei Nossa, tem pôster Tem bastante coisa Eles me mandaram Ruína e Ascensão Da Libardugo Agora eu tenho todos Porque eu tenho o primeiro no Kindle Tenho o segundo E esse é o terceiro Ruína e Ascensão Gente, veio um... Nossa, que lindo Ó, veio um marcador Veio marcador E veio um pôster também Olha que lindo E atrás tem aqui também E atrás tem aqui também Amei Muito legal E aqui tá o livro Ruína e Ascensão Ruína e Ascensão É o terceiro livro Do Grishaverso Da trilogia Grisha Que é formada por Sombra e Ossos Que saiu a série recentemente Na... Na Netflix Sombra e Ossos É... Sol e Tormenta E agora Ruína e Ascensão Eu tô lendo Sombra e Ossos Estou amando Tô doida pra ver logo a série Então eu quero terminar logo Sombriosses Pra poder fazer algo Com essa trilogia aqui E eles me mandaram também Esse aqui, ó Escola de Contos Eróticos Para Viúvas Da editora Essência Gente, parece ser muito legal Vou ler pra vocês aqui Mais ou menos, ó Nick, filha de imigrantes indianos Passou a maior parte De seus vinte e tantos anos Distanciando-se Da tradicional comunidade Sikh Não sei como fala Na qual nasceu Preferindo uma vida Mais independente E em outras palavras Ocidental No entanto Após a morte repentina De seu pai Sua família fica Com problemas financeiros Sentindo-se na obrigação De ajudar a mãe E a irmã Nick Encontra a oportunidade Perfeita de um trabalho extra Dar aulas de escrita Criativa em um centro comunitário No coração da comunidade Punjabi Em Londres Quando chega lá Percebe que as viúvas Que serão suas alunas Precisam primeiro Aprender inglês Pra escrever pequenas cartas E ler placas E não contos literários Trustrada Nick dozida Que seja apta Para esta tarefa Porém Ao notar Uma das mulheres Compartilhando um livro De contos eróticos Com a turma Nick percebe que Por baixo de suas vestimentas Brancas Suas alunas Escondem uma enorme Riqueza de fantasias E memórias Logo Nick Nossa Estou muito empolgada Estou muito empolgada E eu estava doida Estou muito empolgada Eu fiquei fascinada Sobre capa Na frente E atrás É a face demoníaca Da Tomie Ai, eu achei maravilhoso E está lindo Como sempre Junjito Então está aqui Gente Estou empolgadíssima E feliz da vida Com o meu vangá E agora vamos para a minha outra comprinha Que é um livro Que eu também já tenho aqui em casa Mas Eu tenho umas três edições Desse livro aqui em casa Mas Quando eu vi essa edição Eu não aguentei E eu tive que comprar Porque Eu amo O livro Eu amo a autora Né Eu amo Enfim Então Vai ser o meu primeiro livro Da Antofágica Já vou dizer para vocês Que é um livro da Antofágica Consegui Está aqui Finalmente Ai, gente Sério Nossa Que pesado É bem pesado Agora Vou mostrar para vocês Que eu sou a feliz proprietária Desta edição maravilhosa De Humor dos Ventos e Vantes Da Emily Bronté Eu amo as irmãs Bronté Humor dos Ventos e Vantes É um dos meus livros favoritos da vida Jane Eyre também Né Da Charlotte Bronté E aí Quando eu vi Essa edição da Antofágica Eu fiquei maravilhada E eu tive que comprar Comprei na pré-venda Com preço mais barato Graças aos céus Mas o livro é lindo É super pesado Ele tem vários textos de apoio Tem videoaulas grátis Com a Sofia Neistrovski Que é mestre em teoria literária Pela USP Então Ai, gente Estou muito feliz da vida Com o meu livro Vou abrir aqui para mostrar para vocês Olha que coisa linda Af E aí, gente Quem compra essa edição Da Antofágica É o que eu falei Ganha essas duas videoaulas Você escaneia um QR Code E aí você tem duas videoaulas Para saber mais Né Sobre o Morro dos Ventos e Vantes Eu achei maravilhoso isso Gente, eu estou Apa... Gente A beleza desse livro Vocês não tem noção Eu estou apaixonada Ih, vem um negócio aqui também Ó, um cartão da Antofágica Aqui o livro Ele é cheio de ilustrações também, ó Vou mostrar uma delas para vocês Aqui a parte de trás Veio com uma cinta, né Isso aqui é uma cinta Dizendo Falando sobre o texto de apoio Essas coisas Deixa eu tirar aqui Ai, eu amo esse Code Que está aqui atrás Que é esse, ó Seja qual for a substância da alma A minha e a dele são a mesma Ai, gente Bom, está aqui E agora sim Finalmente acabaram Todos os livros Que tinham para chegar Aqui em casa Eu acho Espero que cheguem mais Tá, gente Pode me mandar livro Mas por enquanto De compras Acabou E é isso então, gente Eu vou encerrar esse vídeo de novo Que eu não lembro Se eu já encerrei esse vídeo Na outra gravação que eu fiz Mas eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Dos livros que eu recebi Dos livros que eu comprei Se você gostou, curte para me ajudar Na divulgação do canal Não esqueça também De se inscrever E de dar uma passadinha Lá nas minhas redes sociais Tem aqui embaixo O meu Instagram Eu estou sempre falando Por lá de livros também Entre livros e suspiros E no meu pessoal também Se vocês quiserem É o Teuxoa E é isso Um beijo para todo mundo Tchau 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 Tchau